Oiê! Oi, Tati! Até coloquei meu óculos aqui pra disfarçar, porque eu tô chorando junto com você. Ô, querida, desculpa! Imagina, imagina! Ai, hoje tá sendo tão corrido, menina, porque sabe quando várias coisas vão acontecendo e você tá sobrecarregada, né, tudo mais, e aí, acho que eu tava precisando de um colo, aí quando meu tio entrou, eu senti, sabe, assim, acolhida e desabei. Eu até escrevi ali, que é por isso que a gente gosta de você, que você se mostra com as vulnerabilidades que a gente também tem, né, e eu acho que é isso que faz o seu público se aproximar de você e a gente tá aqui com você. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada mesmo. Eu admiro você demais também, porque, né, acompanho, eu gosto de acompanhar os meus alunos, é claro que nem todos. Você sabe como são o Instagram, né, como é o Instagram. Às vezes a segmentação não aparece, né, tudo, mas como os alunos que me marcam, me mandam, olha a Tatiana que eu tô fazendo. A Jana, esses dias, ela participou de um... Como que foi esse trabalho? Ai, eu quero que você me conte tudo. Ela fez um evento público, onde ela pintou, né, mandalas no muro. Era um cemitério, Jana? É, aqui em Londrina tem um pessoal do grafite que tem uma comunidade muito forte, né, e uma das amigas, assim, que até o trabalho com as mandalas me trouxe, né, ela é bastante ativa nesse grupo e eles fizeram um evento que eles fazem anualmente e esse ano foi no cemitério da Zona Norte, daqui da cidade, que eu moro em Londrina, e foi, assim, um evento super grande, nem vou lembrar, acho que eram 400 metros de muro ali que tinha pra pintar e essa minha amiga, ela é tatuadora, ela é grafiteira e me carrega junto pra colocar as mandalas no meio, como ela diz, mandala cabe em qualquer lugar, né, a gente pode juntar mandalas em qualquer tema que imaginar. E ela prestou uma homenagem pra avó dela, que tá enterrada no cemitério, então ela fez, a avó dela, e eu compus em volta com as mandalas. E ela conta que a avó dela é nordestina, trabalhava com fazer benzia, né, as pessoas, assim, com plantas, então ela chamou uma outra amiga pra fazer as plantas, eu com as mandalas, e no final, assim, se olhava, tava um tema nordestino com as mandalas aproximando com a avó dela, né, com a vibração da avó dela. E foi muito incrível porque as pessoas que passavam por ali, como o mundo do grafite ainda é predominantemente masculino, as mulheres que passavam falavam assim, nossa, como é bom a gente ver aqui essa parte de vocês, porque tá tudo muito bonito, mas a gente chega aqui, a gente se liga com o feminino, a gente vê que a gente tá presente aqui. E foi muito legal de tá, assim, na rua e ver o poder que as mandalas têm, né, porque as pessoas muitas vezes não sabem o nome, mas sabem que, nossa, eu olho pra isso aqui e já me veem coisa boa, já me ligo com coisas boas. Então, de ver realmente o poder que as mandalas têm, que às vezes a gente fica fechadinha na nossa casa, no nosso nicho, né, mas quando vai pra rua é que a gente sente o retorno das pessoas. — Jana, essa, ah, eu sinto que a mandala, não sei se você que trabalhou com isso agora, né, e viu pessoalmente, porque eu fiz uma arte também com a Nise da Silveira, que eu acho que você já viu que eu fiz as mandalas, né, que era tipo o que você fez, né, tinha ali, é claro que você fez umas mandalas mais coloridas, a minha foi um outro estilo, mas aí fez uma imagem, né, da Nise da Silveira e as mandalas. A sensação que eu tinha é que as mandalas, elas conectavam o sutil daquela arte, sabe, era como uma conexão no plano espiritual, eu não sei te explicar, assim, com palavras, mas eu sei que você entende, né, isso, como que as mandalas, elas conectavam isso e traziam, tipo, quem entrava ali conseguia, através daquelas mandalas, se conectar, de repente, com a vó da sua, entendeu? Com o todo, né? Exato, não só com a parte do físico dela, mas também com a alma dela, com a essência dela, sabe? Sim, sim. Você falando agora, colocando em palavras, eu acho que foi exatamente isso que a gente sentiu. E quando terminou o trabalho e a gente olhou pronto, que tinha a vó, as mandalas e as plantas que ela quis colocar, e tava tudo ali conversando. E era bem isso, às vezes quem olhava pras, quem olha pras mandalas, né, se transporta e vê tudo integrado ali, da forma como a gente quis representar ali no muro. Meu amor, e me conta agora, que a gente começou pelo fim, ou pelo meio, me conta agora, como que foi todo esse processo, né, que a gente trouxe esse título, ressignificando a vida e a arte, através das mandalas? Me conta um pouquinho do seu processo, pro pessoal se inspirar e também entender como é que foi a sua jornada. Então, eu vou voltar lá pra trás, assim, acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, que uma amiga minha começou a pintar mandalas em pintura vitral, que é essa que eu tenho aqui no brinco. Ela começou a pintar em CDs. E eu me encantei, assim, eu nunca tinha visto. E daí, logo em seguida, ela é de São Paulo, né, a gente fez faculdade junto aqui em Londrina, mas hoje a família dela é de São Paulo. Tempinho depois ela veio pra Londrina, daí eu falei assim, chama e conta, que eu quero saber como que faz. E passou um tempo, eu fui pra São Paulo na casa dela. Daí a gente foi na 25 de março comprar os materiais, e eu sei que naquele ano eu dei mandalas de presente pra todo mundo. Mandei até pro Japão, pra Sérvia, que eu tenho amigos na Sérvia, por isso o arte isnejana, que isnejana é a branca de neve em Sérvia. Ah, eu achei que era, porque era, eu achei que era tipo, sei lá, artes e... Não entendi, achava que era seu sobrenome. É, então, mas daí na hora que eu criei o Insta, como o Sérvia Jana não dava, eu falei assim, eu fiz essa jogada, né, com o Jana, de Janaína. Mas enfim, daí eu fiz os mandalas em CD e embrulhei em papel filme. Quando chegou pra lugares mais longe, as pessoas sofreram, porque o papel filme grudou todo na mandala. Aí teve gente que falou assim, ah, eu nem desembrulhei, grudei do jeito que tava mesmo. Mas daí passou o tempo, eu fui num... Teve uma vez, tem uma escola, o Instituto de Yoga, aqui na quadra da minha casa, vinha uma moça jogar tarô. Daí eu fui. E tudo que ela abria pra mim, aparecia relacionado com artes. E ela falou, mas o que que você faz? Na época eu tava estudando contabilidade. Ela falou assim, nossa, mas você tem que ir pra arte, porque tudo aqui traz arte. Aí eu tava com um brinco que eu tinha feito de bijuteria, daí eu falei assim, ó, eu adoro trabalhos manuais, só que eu nunca pus pra vender, porque eu gosto de dar de presente, porque eu faço pensando na pessoa e gosto de dar de presente. Ela me falou assim, não, aí que você tá enganada. Daí que você tem que fazer pra comercializar, porque você faz com amor, e a partir do momento que você coloca o seu amor naquilo, o dinheiro tá circulando com o amor. Vai trazer pessoas que se conectam com o que você tá fazendo, e o dinheiro circula com o amor. E ficou aquilo lá, esqueci. Aí no final de 2017, eu tava em casa, sem fazer nada, olhei pra uns pratos de viro da minha mãe antigos, disse, nossa, eu não uso esses pratos pra nada, acho que eu vou pintar neles pensando de novo em dar de presente, né? Aí eu falei assim, não quer saber? Se as pessoas que eu dou de presente gostam, por que eu não posso começar a vender? E lembrei do que essa moça tinha me falado, e criei a Arte Asnejana. Daí pesquisando como que eu poderia embalar isso pra poder comercializar e não grudar tudo, né, estragar, eu caí numa moça que explicava do material que ela usava, e falava que ela fazia pintura em PVC, em placa de PVC transparente. E fui atrás, e eu vi que seria mais versátil que o CD, porque eu poderia recortar e dar forma, né, tanto em mandala, quanto em outras coisas que as pessoas começaram a me pedir, tipo, ah, eu gosto de Harry Potter, você não faz o marcador de página do Harry Potter? Então, a Arte Asnejana foi muito assim, eu com as mandalas, que no começo eu copiava e depois passei a desenhar, e fazendo outras coisas que as pessoas me pediam. E o seu, você, eu já seguia há muito tempo, mas era aquilo. Só rolava o feed e curtia as fotos das mandalas, porque as suas mandalas são maravilhosas, né? Não tinha parado pra ver o que você falava. Aí começou a pandemia, eu tava bem desmotivada, assim, que eu falava, por que que eu vou oferecer? Até mostrar aqui uma vitral que eu separei. Por que que eu vou ficar oferecendo alguma coisa pra pessoa comprar, se não é o momento, né? O que que vai trazer? Vai ser uma alegria momentânea pra ela? Só que daí eu comecei a ter retorno de quem tinha uma mandala, falando, ai, tá tudo tão de cabeça pra baixo, eu não sei o que que vai acontecer, mas a hora que eu olho pra sua mandala ali na janela do meu quarto, eu sorrio. Eu falei assim, opa, então realmente as mandalas têm alguma coisa especial. E daí que foi que eu vi você aparecer pra mim, talvez alguma impulsamento pago, do seu curso do anterior. Aí que eu fui ver o que que você tava falando. Aí era até assim, um... Alguma promoção que você tava fazendo, e eu já tinha passado o dia, mas eu fui ver, gente, é isso que eu preciso, eu preciso dar um outro significado pras mandalas que eu faço. Porque elas não são só bonitas. Pode ter mais alguma coisa por trás que vai trazer mais benefício ainda pra quem se conectar com elas e adquirir, né? Não é vender por vender uma mandala. E foi aí que eu caí em você. E eu já tinha conversado com você antes, até mesmo de ver o curso, e tu falava, nossa, essa mandaleira é realmente acessível. De perguntar, ai, que caneta que você usou? E você me responder. E daí, quando eu fui prestar atenção no que você falava, eu falei assim, é isso. E ontem, ouvindo a Bia, que eu assisti uns trechos da live dela, ela falando que se conectou por conta da sua voz, alguma coisa assim que era agradável, né? Aí quando eu fui ver mais de você, aquilo que pra você foi recente, que você descobriu que a gente tem idade próxima, né? A mesma idade. E daí vê, eu ensino o nariz, as tatuagens, as práticas. Então, tipo, foi quando eu reparei em você, foi a conexão com as mandalas. Me mostra essa mandala aí atrás, que eu tô curiosa pra o pessoal ver também, né? Como que ela tá. É uma mandala de parede. Isso, é no meu cantinho, aqui no meu escritório, que nessa bagunça de pandemia também eu mudei de emprego. Aí trabalho, tô trabalhando em casa, ano que vem a gente volta pro escritório e também é o cantinho onde eu faço as minhas mandalas. Daí, acho que foi no... Em maio, mais ou menos, daí eu fiz essa aqui no escritório. E como que tá sendo, Jana, agora, depois de você aprender, né, mais as técnicas em fazer as leituras, como tá sendo os feedbacks? Além do que, tipo, ah, eu olho pra mandala e sorrio. Você tá sentindo também essa... Essa... Como que eu vou dizer assim? Esse significado extra, né? Nas mandalas, o que as pessoas estão sentindo, tá sendo diferente, né? O que você tá sentindo em você também? Até ontem, eu fui... Né, eu falei, ah, tem que me preparar pra live, lembrar da história de como foi com a Tati. Eu encomendei o ano passado, até separei aqui pra mostrar, uma pra com você. Eu falei assim, ah, já que eu quero fazer, eu preciso saber como é receber, né? Pra saber se do jeito que... Porque o ano passado eu tava bem tímida, eu comecei no curso antigo em maio, e daí tava bem tímida, assim, quando as pessoas me perguntavam, eu não sabia explicar direito, então fazia pra amigos, né? Não, deixa eu fazer eu me receber pra ver como que é, né? Aí tá aqui a que você fez pra mim. Nossa, verdade. Eu lembro das mandalas, aí eu lembro até da mensagem, mais ou menos, mas eu não lembrava que eu tinha feito pra você, Jana. Que lindo. Fez. E você falou muito que era... Primeiro você começou falando, ah, essa mandala veio fofa. E no meu aniversário de 40 anos, ano passado, que eu mais recebi, eu falei, ah, continue sendo essa pessoa doce, fofa, que você é coisa que eu voltei a minha vida inteira. Que eu odiava ter essa imagem. Eu falei assim, não, acho que tem que abraçar, e essa sou eu, né? E você falou muito também de ser abridora de caminhos. E... Ah, eu acho que, de certa forma, eu sou, assim, sempre ficou como se diz de ser meio diferentona, de apresentar coisas pras pessoas que, às vezes, elas não se conheciam, né? E eu acho que com as mandalas está sendo isso, de... Das pessoas virem, nossa, eu nunca vi esse tipo de trabalho. E o retorno, é... Essa semana mesmo, eu tive uma moça que agora eu tenho feito... Eu sempre fui meio avessa a reprodução. Eu achava que tudo tinha que ser o personalizado, o exclusivo. Aí até que comecei a ver que não, que às vezes precisa ter uma reprodução que o custo vai ser um pouco menor para a pessoa, ela pode dar de presente, e abrir portas, né? Que a pessoa vai ganhar ou vai sentir, nossa, se esse daqui que é uma reprodução já veio uma mensagem tão linda, imagina quando for o exclusivo para mim, né? Então aconteceu. Só para deixar claro, Jana, que quando ela fala reprodução, não é que ela copiou de alguém, ela fez uma arte dela que a gente chama de arte universal, né, Jana? E aí tem uma mensagem única e aí ela faz cópias e aí ela vende as cópias, né? Então cada um recebe a mesma mandala com a mesma energia, mas para várias pessoas, mas a arte é dela. Vai lá. Isso. Aí uma moça que ganhou, faz pouco tempo numa de presente, entrou em contato falando que ela ia se casar e ela queria que fizesse uma de casal e perguntou se a gente poderia se encontrar. Daí eu falei só, não necessariamente precisa encontrar, eu posso, né, conversar com vocês online mesmo, mas como eu tenho o espaço do ateliê coletivo lá que eu faço parte, se você quiser ir lá, a gente se conhece, você conhece o meu trabalho, né, das outras pessoas e fico conversando, assim, uns 15 minutos. Ela me falou das intenções e o que ela queria. A única coisa que ela me falou foi assim, ah, eu gostei daquela que eu ganhei de presente porque as cores estão bem fortes, eu gosto de cores fortes. Eu disse, não, quanto a isso, então eu já escolho os tons mais fortes. E quando eu mandei pra ela, a mandá-la essa semana, elas me mandaram áudios super emocionadas falando que as cores que eu escolhi, os tons, foram os que estão no... nas separações do casamento delas, de decoração e que tudo que eu falei ali era aquilo que elas estavam buscando. que lindo. E com o Léo fazendo, nossa, que incrível, como em 15 minutos de conversa você prestou atenção na gente e veio tudo aquilo da forma como a gente busca mesmo e como a gente é. E falava muito sobre comunicação do relacionamento e elas falaram que a base do relacionamento delas é a comunicação. Que lindo. só que todo mundo enxerga que a base delas é a comunicação. Deixa eu pegar aqui, ó, que eu esqueci, tá aqui na outra salinha a mandala que você me deu. Peraí, peraí, deixa eu mandar, peraí, conversa com o público aí, peraí. Tá. Então eu vou mostrar aqui essa que eu falei, até separei que eu não entreguei pras moças ainda. Essa é de tom de esporte que elas falaram que o tom do rosa e o do azul que eu escolhi pra colocar na mandala é o tom que tá a decoração do casamento dela. Senti bem tocada, assim, que eu não imaginava. Elas não tinham falado nada disso. E vou mostrar aqui de novo a mandala que a Tati fez pra mim que eu achei maravilhosa. Eu olho pra ela e não me canso de olhar pra ela. Eu lembrei agora de quanto você veio fofa. Eu lembro que eu fiquei assim, eu fazia, porque eu sinto, a gente quando tá fazendo a gente se conecta com a energia da pessoa. Principalmente, eu não me lembro qual foi o pedido, mas eu acho que foi uma mandala da sua essência, talvez. Foi, eu deixei livre. Exato. Quando é livre, eu sempre faço uma pra conectar com a essência, com aquilo que ela precisa e tudo. E aí, você se conecta com aquela energia gostosa, tudo. É muito bom, porque eu sempre falo que quando eu faço as mandalas e, claro, quando a pessoa não me pede pra, sei lá, entender alguma coisa específica da vida dela, eu me apaixono por aquela alma, sabe? Porque eu vejo que aquela pessoa, às vezes, até mesmo, por exemplo, pessoas que a gente conhece, que às vezes pede pra gente, aí a nossa mente tem um julgamento, às vezes, daquela pessoa. A gente fala, puta, a gente vai abrir essa mandala. A gente já sabe que vai vir. Mas na hora que a gente abre, você vê que é uma pessoa igual você e que ela tá passando por várias coisas igual você, você vê toda a vulnerabilidade dela ali e aí você se conecta com aquele ser de um outro lugar. Então, é como se, realmente, as mandalas, elas auxiliassem muito, pelo menos pra mim, no meu trabalho de compaixão e mais empatia pelo próximo, sabe? Porque elas acabam entrando nesse âmbito, né? Vou mostrar pra vocês que a Jana me mandou, acho que foi mês passado, Jana, talvez. Foi, foi. Olha só, ela faz essas reproduções aqui, que nem ela tava falando, ela fez uma mandala vibracional e ela, tá vendo, reproduziu num azulejo. Olha só que fofinho. Tá vendo? Essa tem feito o maior sucesso, que desenho foi bem esperantão, né? E aí, olha só, aí ela manda, tá vendo? Uma mensagem junto do que que essa mandala está trazendo de informação, que é tudo que ela aprende, né? No curso e muito com, porque assim, mesmo que a gente, eu trago uma técnica pra vocês, cada um, cada mensagem, ela passa pelo canal de vocês. Então, vai ter sempre um jeitinho diferente de falar, que nem a Bia ontem, né? Tem um jeito específico de fazer a leitura, até porque ela tem até mesmo uma base mais espírita. a Jana, a Jana, não sei se a Jana tinha alguma dessa... Então, tudo isso tá vindo agora, florando natural pra você agora, né? É, na verdade, assim, em relação ao espiritual, eu tenho uma avó japonesa, que já é falecida, né? Mas que ela frequentava a Seichino Iê e ela benzia queimadura. Mas assim, eu nunca falei, o que eu tenho de base são os ensinamentos que ela passou pra gente. Isso de agradecer, quando chegava em casa brava, da escola, que brigou com alguém, não, Jana, não fica brava. E eu fiz um curso de reiki também há muitos anos atrás e me aproximou muito dela, porque a preparação do reiki era igualzinha a preparação que ela fazia pra benzer queimadura. Então, assim, a minha espiritualidade eu falo que vem dela. E esse trabalho com as mandalas tem aproximado muito, porque, de certa forma, é o caminho que ela tava, né? E que eu acabo passando. Mas assim, quando eu pedi a mandala pra você, eu tava bem curiosa mesmo pra isso. O que que eu vou falar, né? Quando eu for passar pra alguém? E você falou bastante, tipo, a gente entende que a forma como você fala é pela experiência que você tem. Então, o caminho que eu encontrei foi de, tô passando a mensagem pra pessoa, mas não de falar assim, ai, sabe quando você julga uma pessoa? Não, eu julgo as pessoas. Então, eu me coloco no lugar, né? Se é pra passar as mensagens, eu falo, não, porque é igual, quando eu faço tal coisa, pra mostrar o caminho pra pessoa se colocar no lugar, né? Não que eu tô apontando o dedo pra ela. Então, a forma que eu encontrei foi essa. Como eu não tenho outros cursos, não posso me chamar terapeuta, né? Não tenho nenhum outro curso que complemente para o reiki que eu tenho só o reiki 1, então, eu vou me colocando no lugar da pessoa. Falando como se fosse pra mim. E tem dado certo. Exatamente. Como é o que eu sempre falo, né, Jana? Porque, às vezes, a gente tem esse cuidado de falar com o outro, a gente pode fazer uma leitura bem técnica, né? Que eu ensino, né? Pá, 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 e só. E se a gente vai colocar alguma outra coisa, nesse começo, é sempre bom a gente se colocar. Se a gente ver alguma questão, a gente se colocar no lugar. E aí, sempre vai ajudar a abrir a energia do outro pra receber a mensagem. Então, perfeito. Aqui, essa mandala aqui, o nome dela é Tudo tem o seu tempo. Maravilhosa aqui pra nós, ó, vibrando. E aí, tem toda uma explicaçãozinha, né? O que ela vai trazer pra você. Maravilhoso. Adorei. Eu fico toda orgulhosa quando eu vejo isso. Ela também me mandou aqui, ó, uns adesivos, ó, que fofos, ó. E também aqui, ó. Esses foram os que eu aprendi com você no YouTube, desenhando. Olha só, ó, tem videozinho no YouTube desses daqui, ó. E aqui, tem um bloquinho de notas, ó. Também com outra mandalinha aqui. Muito fofo. Obrigada pelos presentes. Jana, Jana. Ah, imagina. Gratidão aí por toda, né, o seu, a sua entrega pro curso, a sua entrega pra sua arte, pra sua vida, né? Porque o curso, na verdade, ele é só um veículo aí, pra ajudar a abrir gavetinhas, né? E gratidão demais por você ter. Ah, eu que agradeço. E até é uma coisa que as pessoas sempre falam, nossa, onde que tava todo esse talento? Tava escondido? E não, tava dentro de mim. Porque daí, quando a gente faz, né, aquelas de buscar crianças, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de fazer esse, sei lá, artístico, mas na vida adulta a gente acaba deixando pra trás, né? As pessoas falam, onde que tava? Eu tava aqui dentro e eu só não tinha colocado pra fora ainda. Então, acho que o curso é isso. Muito da gente trazer os nossos dons e talentos que estão dentro da gente, que todo mundo tem, pra fora, né? E as mandalas de parede, Jana, você começou depois do curso ou foi antes? Foi, foi. Até eu ia falar que a diferença que eu acho do curso antigo que você chama pro novo é que eu comecei depois, só que a primeira que eu fiz que foi na parede do meu quarto, só pra ficar claro, você entrou no outro em maio do ano passado e aí esse você entrou no de março agora, não foi? Isso, isso. Você entrou no de março agora, no novo, né? No novo. Daí o que eu acho que a diferença do curso antigo pro novo é que no novo traz a segurança de que a gente pode aplicar essa técnica pra diferentes formatos de mandala e diferentes segmentações. Que eu lembro que no primeiro eu ficava muito na dúvida. Tanto que quando essa minha amiga grafiteira me chamou pra fazer uma parceria de collab com ela com tatuagem e eu desenhando e ela tatuando não tinha entrado no curso novo ainda. Aí eu sempre tirando dúvida com você. Eu posso? Porque eu acho que a gente ficava muito restrita àquele trabalhinho ali, só a gente. De papel, né? De papel, exatamente. De papel e o personalizado. Sem saber que a gente pode a gente tem autonomia pra fazer em outras coisas desde que utilize a técnica que você ensina, né? Então a de parede eu fiz uma o ano passado que foi a do meu quarto mas que eu fiz sem intencionar sem nada que foi só na posca e foi esse ano que daí eu fiz alguns trabalhos pra mim e pra esse coletivo que eu faço parte daí elas intencionadas. Aquela enorme que você fez que eu acho linda que foi acho que a primeira grandona mesmo, né? Foi, foi. Essa foi a segunda que eu fiz. Maravilhosa. Ai, Jana. E essa também como Pode falar, pode falar. Não, essa também como fica numa numa casa que é ali onde é o nosso coletivo que é uma região meio que comercial ali que muita gente passa vir e mexe as pessoas falam eu passo eu desvio o meu caminho só pra passar e ver a sua mandala. Gente, é linda. Depois entre aí no Instagram dela pra vocês verem lá eu já fiz até um videozinho, né? Mostrando essa aqui a segunda mandala da Jana maravilhosa, Jana Querida topa a gente fazer uma leitura das mandalas de pelo menos uma mandala aqui de alguém que estiver presente não sei se alguém que tá aqui presente fez a mandala da segunda-feira tem alguém aqui que fez a mandala da segunda-feira escreve aqui no chat pra mim tchau tchau